5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana Olá meu povo, que tal foi essa semana? Espero que tenha sido boa, passada com alegria, saúde e muita música E a propósito de música, cá estamos nós para aquela que vai ser, na verdade A centésima, trigésima, segunda edição do nosso Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar, com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E a apresentação deste vosso amigo João Carlos Que em nome desta equipa lhe deseja uma boa audição Está preparado para o que aí vem? As 15 primeiras músicas são as mais votadas por si Depois, e a finalizar o programa, mimamo-lo com 4 grandes novidades Fico por aí desse lado, com certeza que vai gostar Está no ar o Top Ondas do Mar E vamos começar este nosso programa com o fado na voz de Marisa Ferreira Ela que já esteve na nossa tabela há umas edições atrás E esta semana regressa e regressa para a 15ª posição com o Vira Cada Chamusca Número 15 Saltam cachopas gaiatas Pulam campinos bravios Cantam gargantas de prata Desde o bonfim aos pãozinhos Vira-se pelos oteiros Vira-se à borda do tejo Isto é sangue de toureiros São pernas do ribatejo E o Vira que Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca E o Vira que Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca Quando uma descamisada Nas ceiras atrás das hortas Acaba na ramponhada Dos viras a horas mortas A capina enluerada Prata velha a cintilar Lembra uma folha arrancada A uma história de encantar E o Vira que Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca E o Vira que Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca E o Vira que Vira e os Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca E o Vira que Vira e os Vira e os Viras ofusca Que Vira e revira é cada chamusca Ora bem, um belo momento de fado na abertura desta nossa edição do Top Ondas do Mar Marisa Ferreira então na 15ª posição com o Vira cada chamusca E agora vamos dançar com a jovem Cláudia Que ocupa esta semana o número 14 Com este Chamo-me Cláudia Número 14 Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá Se não me conheces Chamo-me Cláudia Sou carinhosa Mega demais Muito prendada Uma apaixonada que só quer amar Se tu quiseres Se tu quiseres Me conhecer Me conhecer Vem ter comigo Aposto que não te vais arrepender Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá Se não me conheces Chamo-me Cláudia Oh, olá Oh, olá Vem te envolver Oh, olá Oh, olá Se não me conheces Eu vou te dizer Sou carinhosa Sentimental Olá, olá Quero a meu lado Quero a meu lado Um homem charmoso Muito especial Se tu quiseres Me conhecer Vem te conhecer Vem ter comigo Vem ter comigo Aposto que não te vais arrepender Oh, olá Olá, olá Eu estou aqui Oh, olá Olá, olá Se não me conheces Chamo-me Cláudia Oh, olá Olá, olá Olá, olá Se não me conheces Eu vou te dizer Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá Se não me conheces Chamo-me Cláudia Olá, olá Vem te envolver Olá, olá Se não me conheces Eu vou te dizer Ora bem Cláudia Estes Chamo-me Cláudia Vamos agora ficar com Mais uma entrada nova Trata-se do jovem artista António Vaz Ele que é natural De uma aldeia Pertencente ao Conselho de Pampilhosa da Serra Um jovem autodidata, digamos assim Que tem feito por aí alguns temas originais E o mais recente É este belíssimo Meu querido avô Que entra diretamente Para a décima terceira posição Número 13 Lembro-me De te ver chegar E mesmo cansado Sempre me vinhas abraçar Os teus passos Sempre vou recordar Obrigado meu amigo Por me ensinares a amar E agora Não me sinto tão só Obrigado por tudo Foste meu pai e meu avô Quero 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 Que jamais se esqueçam de ti Eu vou lembrar-te sempre assim No amanhã Que não pode voltar Quero Quero Assim Sintas que fui Um homem feliz E até lado tive tudo o que quis E agora Só a saudade De te poder tocar Não suporto o dia Em que te vi partir A memória de sentir A memória de sentir Nunca mais te poder tocar Lembro-me A rua onde fui feliz Nas tuas histórias Meu avô Eu era o teu aprendiz E agora E agora Não me sinto tão só Obrigado por tudo Foste meu pai e meu avô Quero 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 Que jamais se esqueçam de ti Eu vou lembrar-te sempre assim No amanhã Que não pode voltar Quero Que sintas que fui Um homem feliz E até lado tive tudo o que quis E agora Só a saudade De te poder tocar De te poder tocar Segunda entrada nova da semana António Vaz Meu querido avô Entra diretamente Para a décima terceira posição E depois deste tema bastante emotivo Vamos voltar a dançar Com o cantor Manu Alves Que ocupa a décima segunda posição Com este dançando Número 12 Número 12 Com este amor em qualquer bar Tequina por favor Vou matar essa dor Cantando 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 Dançando Cantando 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 Curando as feridas que as tuas mentiras já provocaram Tu não mereces que eu chore, sofrer pela tua ausência Brincaste com o meu destino, como se eu fosse um menino E tu vais, eu sei, tu vais Embora a dor me esteja a matar, não te quero ver nunca mais Vou curar esta dor noutros passos Pois para os nossos não existe solução Mentirosa, não quero que tu provoquei dolor Vou matar essa dor cantando, dançando Curando as feridas que as tuas mentiras já provocaram Vou matar essa dor cantando, dançando Curando as feridas que as tuas mentiras já provocaram Curando as feridas que as tuas mentiras já provocaram Curando as feridas que as tuas mentiras já provocaram Eu dei-te o coração e tu brincaste com os meus sentimentos Eu dei-te o coração e tu hoje disseste que te levais Quero que saibas, lutarei contra as saudades E afogarei as mágoas deste amor em qualquer bar Vou matar essa dor cantando Cantando, dançando Durando as feridas que as duas mentiras já provocaram Vou matar essa dor cantando Cantando, dançando Durando as feridas que as duas mentiras já provocaram Durando as feridas que as duas mentiras já provocaram Durando as feridas que as duas mentiras já provocaram Durando as feridas que as duas mentiras já provocaram Eu já não levo contigo Vou matar essa dor Música de Manu Alves Bem, esta edição 132 do nosso top está bastante curiosa Isto tem sido assim, ora se dança, ora se descansa Há pouco dançou-se, agora vai-se descansar Entre aspas, vamos ficar com uma música mais ligeirinha Vamos ficar com mais uma jovem talentosa Do seu nome, Leonor Fonseca Que ocupa a 11ª posição com o tema A pensar em ti Número 11 Tu chegaste E mostraste o meu caminho Assim como tu Não te deixarei sozinho Ao teu lado Encontrei o meu destino Neste céu azul Que se mostra tão divino Esta longa caminhada serve para mostrar Que tudo o que tu tens, tudo o podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que alguma condição importante para mim Eu nunca me senti assim Foi aí que tudo começou Um sonho que nunca acabou Foi aí que tudo começou Um sonho que nunca acabou Esta longa caminhada serve para mostrar Que tudo o que tu tens, tudo o podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que alguma condição importante para mim Eu nunca me senti assim Eu nunca me senti assim Esta longa caminhada Esta longa caminhada serve para mostrar Que tudo o que tu tens, tudo o podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que algo aconteceu importante para mim Eu nunca me senti assim A pensar em ti Na voz de Leonor Fonseca Não, a seguir não vamos dançar Vamos continuar com uma balada Desta feita com o cantor Costinha Que ocupa a décima posição Cantando Ainda Tô Aí Número 10 Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda tô aí Costinha, ainda tô aí E agora sim, vamos voltar ao ritmo E escutar a música de Silvia Lages Que esta semana é número 9 Com este Pensa Muito Bem Número 9 A vida é assim Nem sempre dá pra estar perto A vida é assim Até o amor é incerto A vida é assim Não há nada a fazer Por isso, amor Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim A vida é assim Não vale a pena chorar A vida é assim Nem vale a pena parar A vida é assim Não há nada a fazer Por isso, amor Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim Pensa muito bem Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas não falavas não falavas assim Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas não falavas assim Silvia Lages Presença também já regular No nosso top E agora Siga a festa Com o Começa a Festa Do Zopson Que ocupa a oitava posição Número 8 Este cubo é bom Toca animar Pois com o Zopson Por à noite vais dançar Os Zopson chegaram Chegaram que comece a festa A mão na cinturinha Agora na cabeça Um saltinho para a esquerda Outra agora para a direita Gira gira o corpinho Não faz a dieta desfeita Levanta as mãos no ar Ah, ah, ah Joga a poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Zopson Por à noite vais dançar Os Zopson chegaram que comece a festa A mão na cinturinha Agora na cabeça Um saltinho para a esquerda Outra agora para a direita Gira gira o corpinho Não faz a dieta desfeita Levanta as mãos no ar Ah, ah, ah Joga a poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Zopson Por à noite vais dançar Levanta as mãos no ar Ah, ah, ah Joga a poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Zopson Por à noite vais dançar Eh, oh 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 Levanta as mãos no ar Joga a poeira no ar Este cubo é bom Toca a animar Pois com uso ou pressão Toda a noite vais dançar Levanta as mãos no ar Joga a poeira no ar Este cubo é bom Toca a animar Pois com uso ou pressão Toda a noite vais dançar Ora bem, gente boa, uso ou pressão No Top Ondas do Mar Mais propriamente na oitava posição Com este Começa a Festa Vamos acalmar outra vez as ondas do nosso top Para ouvirmos José Perfeito Ele que ocupa a sétima posição Com o seu Anjo da Guarda Número 7 Quantas vezes jurei Muito obrigado Muito obrigado Meu Anjo da Guarda Pelo melhor caminho Sem nada temer Quantas vezes lutei por ser melhor Quantas vezes sonhei com o pior Quantas vezes caí e me levantei Mas tu sempre vieste para me guiar Não tenho palavras Para descrever O quanto agradeço O quanto agradeço Para ti eu canto De coração Esta canção Muito obrigado Muito obrigado Meu Anjo da Guarda Éis tu que me guia És tu que me guias Pelo melhor caminho Sem nada temer Sem nada temer Anjo da guarda Anjo da guarda Na voz de José Perfeito Na sexta posição E recuperando algum fulgo Passa a expressão Em relação à semana passada Encontramos então André Brito E esta música Para recordarmos o verão Ora bem Chama-se precisamente Verão Contigo Número 6 No verão Quero dançada Contigo Nesta tarde quente E sentir o teu calor Desse teu sabor Nessa onda do teu mar Quero-te amar Vem pra cá Olha lá Diz-me olá Mostra lá Meu corpo em ti olhar Quero-te beijar Vem pra cá Olha lá Diz-me olá Mostra lá Meu corpo em ti olhar Quero-te beijar Oh 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 No coração quero sentir-me assim No calor do teu corpo que é de passo em movimento De se ter o sorriso que há comigo hoje e sempre Então diz-me cá, vem para cá, dança lá, olha lá, mostra lá Melhor verão no ar, vamos lá dançar Vem para cá, olha lá, diz-me lá, mostra lá Melhor verão no ar, vamos lá dançar Oh, 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 oh Esta dança de amor fica no coração Oh, 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 oh Senti neste verão, esta paixão No verão quero dançada contigo Nesta tarde quente e sentir o teu calor Desse teu sabor, nessa onda do teu mar Quero-te amar, vem para cá, olha lá, diz-me lá Mostra lá, meu corpo em ti olhar Quero-te beijar, vem para cá, olha lá, diz-me lá Mostra lá, meu corpo em ti olhar Quero-te beijar, oh, 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 oh Senti neste verão, esta paixão Oh, 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 oh No meu coração, danças-te refrão Oh, 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 oh Senti neste verão, esta paixão André Breto e o verão contigo Estamos quase a chegar ao pódio da nossa tabela E já sabe, nesse pódio encontramos os quatro eleitos da semana Já lá vamos por agora Digo-lhe que na quinta posição Encontramos a teclista, acordeonista, vocalista Nicole Viviana E a sua menina solta Número 5 Música 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 Está no ar o top ondas do mar É verdade, está no ar É verdade, está no ar a edição número 132 do nosso top ondas do mar Chegámos ao pódio, vamos ficar a saber quais os quatro artistas mais votados da semana Que até têm direito a prémios simbólicos, é verdade E a propósito, vamos começar por atribuir o diploma olímpico musical do nosso top Que esta semana vai para o cantor Zé Moreno E o pepino do Zé Número 4 Diploma Olímpico Musical Um dia sentada à mesa Mas a mulher com certeza me falou para comprar Semente de conta vi, tomate, tigre e alho Lá vou eu ter o trabalho, da hora a me ocupar Depois passou algum tempo neste confinamento E os tomates a mover Foi quando olhei para a horta Vi que no meio da erva tinha o pepino a crescer Ó Zé O que é? Estás perdoado Ó Zé O que é, mulher? Estás perdoado O grano bom para comer O pepino a crescer Deixou os tomates para o lado O grano bom para comer O pepino a crescer Deixou os tomates para o lado Música Nem tudo pudeu tão mal Pois lá no meu quintal há um pípino gigante Uns grelos foram humidos Uns alhos desaparecidos Ao alancar as ervas vi dois tomates perdidos Minha mulher de contente Falou a toda a gente do pepino do Zé Agora não se cala Fala dos tomates que o pepino é que é O Zé! Que é? Tás perdoado O Zé! Que é mulher? Tás perdoado O greu no bo pra comer O pepino a crescer Deixa os tomates pro lado O greu no bo pra comer O pepino a crescer Deixa os tomates pro lado O pepino a crescer O pepino a crescer O pepino a crescer Que é? Tás perdoado Oze! Que é, mulher? Tás perdoado O grelo bom para comer O pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer O pepino a crescer Deixa os tomates para o lado Oze! Que é? Tás perdoado Oze! Que é, mulher? Tás perdoado O grelo bom para comer O pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer O pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer Zé Moreno e o seu pepino do Zé Entregamos agora a medalha de bronze do nosso top Que desta feita vai para o cantor Rui Fontelas E para a sua música que fala de amor No número 3 O amor é fogo Número 3 Medalha de bronze Foi na escola que te conheci Quando começamos a estudar Quando começamos a estudar Mas com o passar do tempo Passei a te dar o tempo Esses teus olhos tão lindos Tua pele tão macia Tenho-te no pensamento Tu és minha alegria Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão O amor É um fogo Que arde Sem se ver O amor É um fogo Que arde Sem se ver O tempo O tempo nos parou E voltou-nos a juntar O amor O amor Adorrecido Voltou Voltou A despertar Agora E para sempre Não te quero Mais perder Só tu és Minha paixão Contigo Quero viver Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão O amor É um fogo Que arde Sem se ver O amor É um fogo Que arde Sem se ver Amor Amor, amor Do meu coração Amor, amor Amor É um fogo Que arde Sem se ver Amor É um fogo Que arde Sem se ver Rui Rui Fontelas Com este amor É fogo Ficamos agora Com o cantor Christophe Português Imigrante Artista de grande talento E que arrecada Mais uma medalha de prata Do Top Ondas do Mar Pois permanece Na vice-liderança Com o tema Vem Garota Número 2 Medalha de Prata Ajá Curuló A toda la mujer Y el verano Y el amor Sigue Vem aca Vem a dar comigo Vem aca Vem a dar comigo Vem a dar comigo Vem aca Vem verano Chegou o verano Para mim é sensacional O sol A praia E o calor Desse estivar Vem duas garotas Desfilando Pela rua Ai 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 O sangue sobe A gente quer subir A lua Chega a vontade De pular teu corpo ao meu E sem pensar Por os meus lábios Nos teus A noite inteira Iluminados De paixão Com este ritmo Que faz perder a razão Subindo a temperatura Vem Vem Garota Mexe comigo Ao som da música Vê o teu corpo tremendo E lado a lado Poder dançar com paixão De madrugada ouvi bater teu coração Vem Vem Garota Mexe comigo Ao som da música Vê o teu corpo tremendo E lado a lado Poder dançar com paixão De madrugada ouvi bater teu coração Vem Vem Veiam Think Vem Veiam Veiam Veahlt Vem cá, vem bailar comigo Vem cá, vem bailar comigo Chegou o verano del amor Chegou o brão, o brêminho é fundamental O sol, o mar e as festas em Portugal Vendo as garotas bronzeadas pela praia Ficamos doidos e um homem quase desmaia Chega a vontade de colar teu corpo ao meu E sem pensar, pôr os meus lábios no espelho A noite inteira iluminados de paixão Com este ritmo que faz perder a razão Mãe bonita, bem calentita Calor urbano, a semana trocada Mãe bonita, bem calentita Com o teu corpo, vem bailar logo Pouco a pouco, vem bailar comigo Vem, vem, vem Garota, mexe comigo Ao som da música, vem o teu corpo tremendo E lado a lado, poder dançar com paixão De madrugada, ouvir bater teu coração Garota, mexe comigo Ao som da música, vem o teu corpo tremendo E lado a lado, poder dançar com paixão De madrugada, ouvir bater teu coração E o teu corpo, vem cá, vem bailar comigo Dale forte Garota, vem cá, vem bailar comigo Garota, vem cá, vem bailar comigo Garota, vem cá, vem bailar comigo Entregue então a medalha de prata Desta semana E posto isto, só nos falta Entregar o ouro Ah, pois é E para quem vai o ouro? Mais uma vez Vai para a cantora Marta Miranda Que segue e some No que toca a medalhas de ouro Do top ondas do mar Mais uma semana na liderança Com este Nosso amor Número 1 A medalha de ouro A medalha de ouro A medalha de ouro Com um sol que se esconde para a chuva que cai numa flor Não há vida perfeita sem um pouco de dor no amor Nada no mundo te afasta de mim Tenho amor para te dar Mesmo se a vida deixar de sorrir Deixa o coração falar Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Com um sol que se esconde para a chuva que cai numa flor Não há vida perfeita sem um pouco de dor no amor Nada no mundo te afasta de mim Tenho amor para te dar Mesmo se a vida deixar de sorrir Deixa o coração falar Deixa o coração falar Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Nada no mundo te afasta de mim Tenho amor para te dar Mesmo se a vida deixar de sorrir Deixa o coração falar Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Diz-me o que farias por nós Para ficar melhor, para ficar melhor Dá-me uma razão para viver Este nosso amor, este nosso amor Este nosso amor, na voz de Marta Miranda Que continua firme na liderança do nosso top E pronto, assim ficou organizada a tabela desta semana Parabéns a todos os artistas Obrigado a si que tornou isto possível Votando no seu cantor ou cantora de eleição Para a semana cá estaremos com mais uma tabela Dos 15 mais votados Entretanto, este programa não vai terminar por aqui Pois ainda temos para si as 4 habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar É verdade, são 4 novidades esta semana Normalmente são 4 Em casos excepcionais podem ser menos Tudo depende Bem, esta semana são então 4 E a primeira é o fado É o fado numa voz que todos bem conhecemos António Pinto Bastos Que atingiu, chegou há bem pouco tempo Aos 50 anos de carreira Bem comemorados Através também do lançamento do álbum Elétrico 28 Onde podemos ouvir a graça Novidades da semana Top Ondas do Mar Ai que coisa sem graça Tamanha desgraça De não haver Já nem sei o que faça Para que a graça torne a parecer Ando de volta na graça Não sei o que se passa Nesta Lisboa Não vira graça na graça Qual é a graça? Não se perdoa Oh graça, aparece na graça Se alguém que passa Não te quer bem És gente que não tem graça E veja a graça que a graça tem A graça é tão engraçada A sua graça não tem igual Ao vê-la passar na graça Com sua graça tão natural Por onde andará a graça? Graça escondida é minha tristeza A graça faz falta à graça Graça prendada da natureza Oh graça, aparece na graça Se alguém que passa Não te quer bem És gente que não tem graça E veja a graça que a graça tem A graça tão graciosa Vai aparecer num dia qualquer No meio da graça vaidosa Abraço a graça Se ela quiser Oh graça, por tua graça Aparece na graça Faço questão Eu quero que saibas graça Que te dou de graça O meu coração Não, ai oh graça Aparece na graça Se alguém que passa Não te quer bem É gente que não tem graça E veja a graça Que a graça tem Oh graça, por tua graça Aparece na graça Faço questão Eu quero que saibas graça Que te dou de graça Do meu coração A graça na voz De António Pinto Basto E do fado Passamos ao rock Com os Iris Que no âmbito Da comemoração Dos 25 anos do álbum Vai dar banho ao cão Decidiram reeditar Este disco Relançando Neste ano de 2020 Um álbum No qual podemos encontrar Este clássico Que dispensa Quaisquer apresentações Novidades da semana Top Ondas do Mar Música Música Oh mãe, até o moço bater Deu-me um pouco a ver Tu, e tu, não dizem nada Que a raiz de mãe és tu Oh mãe, até o moço bater Deu-me um pouco a ver Da vida E tu, não dizem nada E já tem a perda enxada Deu-me um pouco a ver Oh mãe, até o moço bater Deu-me um pouco a ver Tu, e tu, não dizem nada Que a raiz de mãe és tu Oh mãe, até o moço bater Deu-me um pouco a ver Da vida E tu, não dizem nada E já tem a perda enxada E tu, não dizem nada Já tem a perda enxada Os Iris E este, a mãe Aquele moço bateme Deu-me um ponto a pé Pois no sítio que ele disse, não é verdade Rumo a mais uma novidade Ficamos agora com os Santa Maria Um nome gigante da dance music em Portugal Uma banda que infelizmente Recentemente sofreu um duro golpe Com o falecimento de um dos seus elementos Aliás, e fundador também Tony Lemos A quem prestamos aqui também Mais uma devida homenagem E portanto, os Santa Maria Lançaram recentemente um novo tema Uma balada incrível Intitulada Amar, querer acreditar Novidades da semana Top Ondas do Mar Por um momento Acreditai Que me apaguei Sem ti Parou o tempo E o tempo me parou E me apagou Ai, meu dia Perdi Por amar Por amar Por crer em ti Acreditar Perdi 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 Foi por amar Que me deixei perder Lutei Lutei Para me encontrar E já só vou querer Voltar a amar Lutar até vencer Querer acreditar Para viver Viver e renascer Para viver e renascer Viver 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 Foi por amar Lutar Lutar até vencer Querer acreditar Viver e renascer Viver e renascer Lutar até vencer Viver e renascer Viver e renascer Viver e renascer Foi por amar Foi por amar Lutar até vencer Querer Veio Viver e renascer Viver e renascer Viver e renascer Passou o tempo e perjudi Que me esqueci de ti Grande baladão este dos Santa Maria Amar Querer Acreditar É o ponto final nesta edição número 132 do Top Ondas do Mar Programa que contou com a produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E a apresentação deste vosso amigo João Carlos Que lhe deseja a coordenação de dias felizes Sempre com a melhor música e muita saúde E cuidados redobrados em relação a toda esta pandemia Que infelizmente nos continua a assolar Está nas nossas mãos melhorar isto Vamos a isto E agora vamos à música e vamos terminar alegremente Com o duo Walter e Neuza A música chama-se Meu Mundo Quanto ao Top Ondas do Mar Volta na próxima semana Um grande abraço Novidades da semana Top Ondas do Mar E aí E aí E aí Não, agora amor, não vou mais pensar em ti E eu não me importo o que digo onde nós dois Ninguém no mundo será que virá depois, virá depois Gira o mundo, gira, tudo ficará diferente Dos amores do passado, dos amantes do presente Da alegria e da tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti Meu mundo, não vai parar o som no vento Agora vivo com o teu tempo E hoje eu só penso em ti Gira o mundo, gira, tudo ficará diferente Dos amores do passado, dos amantes do presente Da alegria e da tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti Meu mundo, não vai parar o som no vento Adoro, 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 vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Ai, não vai parar o som no vento Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar Um top feito por si e para si Adira ao grupo do nosso top E semana após semana Vote no seu artista de eleição Adoro, 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 espero que você tenha sido